E aí gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, para quem não me conhece, quem está falando aqui é o professor Josimar. E hoje eu vou trazer para vocês uma ideia, gente, criativa e para vocês procurar economizar. Só que antes, para quem está chegando agora, eu estou me referindo a um vídeo que foi ensinado a flor de flanela, que é essa aí que está na mesa. Eu queria agradecer a todas e todos vocês que participaram da corrente que a gente combinou, que eu tinha pedido para vocês. Infelizmente, gente, a gente não conseguiu bater a meta, porque muita gente quebrou a corrente, mas vocês que estavam na corrente, que estavam participando, muito obrigado, eu sei que tem muita gente que veste a camisa, que participa com a gente. Então, em 30 minutos, como eu falei que precisava de 500 visualizações em 30 minutos, infelizmente a gente conseguiu 312 e com isso a gente não conseguiu ultrapassar a aula de TNT. É um vídeo muito bom, foi um vídeo muito bom, ele ficou em segundo lugar, mas infelizmente a gente não conseguiu, é assim mesmo, as coisas é desse jeito, vamos para frente. Para vocês terem uma ideia, o vídeo que estava em segundo lugar, que era o da chamada de flanela, ele deu em meia hora 295, esse aqui em meia hora ele deu 320, que foi o da aula de flanela, então ele conseguiu ficar em segundo lugar, só abaixo do vídeo do TNT. Mas foi um vídeo muito bom, agora nesse momento ele já está com mais de 10 mil visualizações, e é aquele negócio, gente, veja que ele está chegando já a 11 mil visualizações e ele tem 1.700 likes. Então, quer dizer, 11 mil pessoas assistiram esse vídeo e só tem 1.700 likes. Então, veja que muitas pessoas assistem e nem a preocupação de dar um positivo, porque gosta da aula, mas nem uma preocupação de dar um like positivo, dá, né? Você vê que é uma diferença muito grande de 11 mil pessoas assistindo e 1.700 likes. Mas cada cabeça é cada cabeça, gente, vamos para frente. Tem muita gente aí que com certeza dá o like, faz comentário, gosta do trabalho da gente e vamos para frente. Gente, muito obrigado mesmo a vocês que participaram, tá certo? Muito obrigado, estamos muito agradecidos, foi um vídeo bom, está bom o vídeo, tá? E vamos continuar. Hoje eu estou trazendo para vocês uma ideia, gente, econômica e criativa. Vocês estão vendo aí um fugareiro. Eu estava andando na rua e vi esse fugareiro quebrado, né? Olhei para ele e automaticamente já vi um arranjo montado nele. Era uma peça que ia ser jogada fora. Com essa peça eu poderia pintar ela, dar outra vida, pintando ela da cor que eu quisesse. Mas eu vou trabalhar com ela natural. Mas estou falando para vocês que podem pintar, que aí já vai dar outra vida a peça. E vou montar o arranjo de flores de flanela aqui, sem folhagem, para a gente ver como é que vai ficar. Tá certo? Ser um arranjo diferenciado, depois eu vou colocar brita aqui, que eu poderia colocar outras coisas também. Poderia colocar alguma florzinha aqui. Então, quer dizer, eu faço aqui o básico, dou a ideia para vocês e em cima disso aqui, vocês criam um monte de coisa. Porque dá para criar muita coisa, gente. Pode montar o arranjo com folhagem, sem folhagem, pode colocar a flor aqui dentro. Pode pintar a peça, pode quebrar mais ela, que ela está até bonitinha. Eu estava até com vontade de quebrar, mas se eu bater com o martelo aqui, ela pode quebrar de uma maneira que não fique muito legal. Mas você pode quebrar essa peça também, para ela ficar mais bonita ainda, porque ela está inteira. Ela só está quebrada aqui nessa ponta, tá? Então, se você pegar e quebrar alguma parte aqui, ou serrar, com certeza a peça vai ficar também muito bonita. Então, vamos para a praia. Gente, preste atenção na ideia, tá? O foco aqui não é a quantidade de flor, não é como o arranjo vai ficar, mas a ideia. Você vê que só a ideia de pegar um fugareiro desse, que estava jogado na rua, que ia ser jogado fora, é a gente vai aproveitar e vai montar um arranjo e vai ficar bonito. Como você também poderia pegar um pedaço de telha, como você poderia pegar uma panela velha de barro, ou qualquer coisa. Então, o importante aqui, o foco aqui é a ideia, tá certo? Então, eu vou montar aqui, eu coloquei um sapozinho de plástico aqui dentro, porque eu vou colocar brita, para as britas não caírem. Você poderia preencher só de argila, não é? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Como eu só vou trabalhar com 5 ou é 6 flores, eu vou colocar de acordo aonde eu vou precisando aqui a argila. Espero que ela tenha uma segurada aqui. Ok? Só mesmo para colocar no local. Eu vou colocar primeiro a primeira flor, poderia ser ela qual for. Sempre você dá uma dobradazinha aqui no arame, quando você for enfiar na argila, para ficar mais seguro. Tá certo? E vou colocar a primeira flor virada, para cá, para frente do fogareiro, tá? Olha, vou tentar, tentar não. Vou colocar ela para ficar nessa posição. Eu quero que fique aparecendo aqui as britas, né? Então, por isso que eu estou colocando ela mais alta. Vamos colocar a segunda. Coloquei um pouquinho de argila ali. Vou colocar aqui. Esse ramalhetezinho com 3, piadinho. Aqui. Olha aí para vocês verem. Deixa eu olhar ela aqui, se ela vai ficar legal aqui, na posição que eu estou querendo. Vai. Então, gente, veja que eu estou montando só com essa quantidade de flor. Mas, claro, você pode criar da forma que você quiser, tá? Aqui é como eu estou falando para você. Eu estou dando a ideia para daqui você ser criativa e criar, né? Aqui a gente dá a vara e você vai pescar, tá? Apesar que tem gente que já quer a vara, quer o peixe, quer tudo, né? Até a isca. Olha aqui. Vou colocar essa aqui. Então, veja que a gente vai fazer um trabalho simples. Mas, quando o trabalho é simples e com criatividade, ele dá um resultado legal, tá? Então, vou colocar essa outra aqui para colocar a pequenininha aqui na frente. Olha aqui. Deixa eu cortar mais aqui. Ah, professor, e se colocasse folha, não ficaria mais bonito? Sim, gente, poderia ficar até mais bonito, tá? É o que eu estou falando aqui. Eu estou dando a ideia, né? Do fugareiro que foi encontrado. E o que é que a gente pode fazer com isso aqui. Aí tem pessoas que dizem, ah, porque a aula do professor, ele fala muito, gente, eu não tenho como dar aula. Em silêncio, tá? Eu prefiro ficar falando para vocês o que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é legal. Para que, quando vocês forem praticar, vocês não tenham nenhum tipo de dificuldade. Com certeza, a maioria gosta da maneira que eu estou ensinando. Eu também estou falando isso, gente, porque como está entrando muito aluna nova ou aluno novo, ele começa a estranhar, porque vê que eu fico conversando muito. Mas é porque, gente, eu tenho de explicar para vocês qual é a ideia que eu estou passando. Então, por isso que o professor fica falando muito, tá? Então, gente, a ideia é essa aqui, tá? Agora eu vou preencher aqui de brita, que essas brita poderiam ser coloridas, tá? Poderiam ser pintadas com os corantes, que eu trabalho aí, tem os corantes. Você pode fazer uma tinta branca e depois você pintar o corante e você colocar brita ou colocar pedrinha. Ou então você pode colocar o que você quiser. Então eu tenho de preencher isso aqui tudo de brita, para que dê o destaque aqui. Por isso que eu deixei alto, para que as brita fiquem aparecendo, para que o fugareiro fique aparecendo, tá ok? Então eu vou preencher isso aqui, tudo de brita. E vou voltar com ele aqui, para você ver como é que vai ficar, tá certo? Mas se você, como eu já falei, se você quisesse pintar esse fugareiro, você pintaria, você já daria outra vida para ele. E você poderia montar com qualquer flor, tá? Não é porque eu estou montando só com esses modelos, que você pode montar. Eu posso fazer com a flor de EVA, sim gente, com a flor de EVA, qualquer modelo de flor, tá? A cor que for, tá ok? Aqui é como eu falei para vocês, eu estou dando mais a ideia, para que quando você estiver andando e vocês vejam algum tronco de madeira, alguma coisa quebrada que vocês acham que dá para fazer uma peça para se montar um arranjo bonito, gente, pega, porque aí você vai economizar e o teu trabalho vai ficar exclusivo. Antes foi que vocês viram um arranjo de flor montado num fugareiro, né? Ah, mas será que comprou esse fugareiro para montar o arranjo? Não, claro que não, né gente? Porque isso não sairia muito caro. Mas o fugareiro ia ser jogado fora, né? Custa você pegar e fazer um arranjo desse e colocar lá na tua loja? Com certeza alguém vai achar muito interessante e vai comprar. Eu vou terminar de colocar as bretas aqui e volto para vocês verem o resultado. Pronto gente, a ideia foi concretizada. Eu não tinha feito laboratório antes, eu imaginei o que eu poderia fazer. Tá aí, é um trabalho simples, mas com uma criatividade boa, né? Com uma leitura boa, você vê que deu para aproveitar. Como eu falei, você pode modificar muita coisa aí, você pode colocar folhagem, pode pintar. Porque esse trabalho, muitas pessoas podem não gostar, mas muitas gostam. Então quando você faz um trabalho para vender, você não faz para você. Você está fazendo para gosto de muitas pessoas. Então pode alguém chegar na tua loja ou no teu comércio onde você vende e achar esse trabalho adequado para colocar em cima de algum lugar, tá? Ele pode não estar adequado para colocar na casa da Maria, mas na casa da Joana tá. Então a Joana vai te comprar esse trabalho. Então é essa a ideia que eu dou para vocês, tá? Eu vou até mostrar aqui outro trabalho aqui para vocês verem, tá? Olha como ficou. Ficou muito legal, ficou aparecendo a brita, o fogareiro. Coloquei umas britazinhas ali embaixo, né? Como eu falei, poderia ter feito mais alinhado, com mais flores, com mais folhagem. Sim, mas a ideia não é essa que eu quis passar. Então veja bem, olha. Essa peça aqui também encontrei um porcozinho, né? Que é de colocar moeda. O que é que eu poderia fazer com esse porco? Gente, tanta coisa. Ele está muito bonitinho. Eu quebrava ele. Eu procurava quebrar de uma maneira que desse para montar um arranjo. E montaria um arranjo nesse potezinho que ia ser jogado fora. E ia ficar um arranjo, de novo, diferente, né? Onde você não ia ver em lugar nenhum. Quero também responder aqui uma pessoa que me perguntou como limpar essas flores. Ele até falou de uma maneira correta como limpar, né? Não como lavar, né? Porque vamos tirar esse mito de lavar flor. Principalmente vocês que confeccionam flores para vender. Procure que a pessoa te compre essa flor. Use até um certo tempo que dê para usar. E depois ela tire e te compre de novo outro arranjo. Porque se ela te comprar um arranjo e levar para casa com essa ideia que vai lavar. Primeiro, quando ela for lavar, vai estragar a flor todinha que não pode lavar, né? E segundo, caso isso desse certo, você nunca mais ia vender um arranjo a essa pessoa. Porque ia ficar sujando, ela ia ficar lavando. Ia ficar sujando, ela ia ficar lavando. E assim você nunca mais vendia nenhum arranjo, né? Como acontece com roupas e com panela. Roupa a gente lava, depois usa de novo até um dia acabar e a gente tem que comprar outra. Panela também do mesmo jeito. Se suja, a gente lava, mas ela fica do mesmo jeito. Só que flores não, gente. Olha, para vocês terem uma ideia. Até essa flor importada que você compra, que ela tem muito plástico. Só que esse tecidozinho aqui, ele tem uma goma. Se você pegar um pouco de água, um pouco de sabão homem e colocar essa flor lá dentro. Ah, vai tirar o cocô da mosca, vai deixar ela mais limpa, vai. Só que quando ela voltar, ela não vai ficar como ela era quando era nova. Então, flor é uma coisa que você usa até um certo tempo e ela é descartável. Agora, como você limpar, que foi como a pessoa me perguntou, porque se ela tivesse me perguntado, essa flor de flanela que ela tem goma, ela pode lavar? Aí eu ia responder o seguinte, se você lava flor, seja de EVA, importada, seja qualquer flor, você também pode lavar também a de flanela. Porque aí vai acontecer tudo na mesma coisa. Porque, gente, uma flor artesanal, ela tem cola, ela tem arame, ela tem a fita floral, ela tem pistilo que é feito de maisena, ela tem a goma. Quando é o EVA, tem tudo isso que eu falei, tem um arame. Então, você vai colocar dentro de uma água coisa que tem a fita floral, que tem cola, que tem miolo, seja de farinha, seja de maisena, seja de massa de fazer cuscuz, entendeu? Então, é um trabalho artesanal que não tem como você molhar. Se você molhar, ela não vai voltar ao normal que era. Então, vamos tirar esse mito de lavar. Agora, limpar, você pode? Pode, eu tenho um vídeo aí ensinando, dizendo. Qualquer flor, você pode limpar. Então, uma flor dessa aqui, que ela foi engomada, o tecido foi engomado, seja de cetim, TNT, EVA, qualquer flor, tem cocôzinho de mosca. Então, você quer economizar, tem o cocôzinho de mosca, aí você vai lá, você passa um paninho molhado em cima para tirar aquela sujeira, está cheio de poeira, você passa um pincel macio para tirar a poeira, aí sim, você pode até retirar as flores, fazer uma limpeza, e depois, vontade de não sair, você pode fazer. Agora, essa coisa de lavar, tira isso da cabeça, principalmente vocês que fazem flores, porque quem gosta de escutar isso é quem compra. Quem compra, adora escutar, é lavável, posso lavar, né? E aí, a pessoa vai, aprende que pode lavar, não, pode, você quer feita de borracha, feita de EVA, pode lavar, só que ela não tem só o EVA. Ela tem tudo que eu falei, ela tem cola branca, ela tem pistilo, que é de maisena, ela tem a fita floral, o papel crepom, ela tem o arame, ela tem tudo que não dá certo com a água. Então, é bom que esqueça esse negócio de lavar, você pode limpar, limpar, como você me perguntou aí, eu disse que ia te responder no próximo vídeo, você pode passar um paninho molhado, bem úmido, dependendo da matéria-prima, né? Se for o EVA, é até melhor, porque é borracha. Você pode passar um pincel, né? Bem macio, tirando a poeira. Agora, jogar dentro de uma bacia com água, ou lavar numa torneira, gente, infelizmente, vocês não queriam escutar isso, mas, infelizmente, essa é a verdade. Agora, a flor é sua, se você quiser lavar, pode lavar sem problema nenhum, tá? Gente, nós temos aí uma página, no canal do YouTube, que chama-se Seja Membro, tá? É só R$2,99, não é nem R$3,00 por mês. Se você quiser nos ajudar, tá? Você entra aí na página, que o YouTube vai te pedindo, tá? O cartão, essas coisas, tudo é uma coisa segura, e você vai se tornar membro, e vai receber trabalhos diferenciados, que a gente vai mandar pra você, e está nos ajudando muito. E se você quiser participar da escola, nós temos uma escola, é só R$15,00 mensal, então você entra em contato por esse número aí, e como a professora já está no Ceará, em Fortaleza, você entra por mensagem, porque se você ligar, você não vai conseguir, porque o número é daqui de Pernambuco. Então, entra por mensagem, fala, professora, eu gostaria de entrar na escola, que ela vai entrar em contato com você, e vai explicar pra você. Se vocês gostam do nosso trabalho aqui, no conteúdo do YouTube, você imagina o que é que eu estou ensinando, lá na escola. Mais de 20 vídeo-aula, tá? Com trabalhos totalmente diferentes, como vocês veem aí no trailer aí, tá? Então, se for do seu interesse e quiser entrar na escola, também vai nos ajudar muito. Entre em contato com a professora por esse número aí. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, um trabalho simples, mas com uma leitura bem legal, tá? Vocês podem agora fazer o de vocês da maneira e da forma que vocês quiserem. Coloquei aí uma cabaçazinha de lado, olha, pra dar um charme, tá bom? Então, muito obrigado de novo. Eu não vou pedir, tá? Pra vocês compartilhar, pra vocês dar like, tá? Porque eu não peço mais, é como eu falei, eu estou falando aqui, tá? Mas muito obrigado pelo carinho, pelos elogios que a gente está recebendo aqui. Tanto eu, como a professora Jace, a gente está muito grato a vocês, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.